Olá, no vídeo de hoje vamos fazer o sorteio com todos aqueles que participaram do nosso quiz no mês de abril. Parabéns, Wellington Contolan e todos aqueles que participaram do nosso quiz. Agora, veja o nosso gabarito do mês de abril. Verdadeiro ou falso, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de frutas, atrás apenas da China, da Índia e da Austrália? Resposta certa, B. Verdadeiro ou falso, os motores a diesel podem ser refrigerados apenas com água? Resposta certa, B. Verdadeiro ou falso, a falta de fósforo causa manchas brancas nas folhas e crescimento atrofiado? Resposta certa, B. Verdadeiro ou falso, os cabelos da espiga do milho são responsáveis pela reprodução da planta? Resposta certa, A. Quais são os benefícios que a irrigação pode trazer? A. Melhor qualidade e padronização dos produtos que entram no mercado? B. Regularidade na oferta de produtos? C. Aumento na variedade de produtos cultivados? D. Todas as alternativas? Resposta certa, B. Verdadeiro ou falso, a matéria orgânica não melhora a capacidade de infiltração da água, porém, ajuda no seu armazenamento? Resposta certa, B. Se você gostou, curta este vídeo, assim postamos mais conteúdos como este. Até a próxima! Música